A polícia civil da cidade de Monticião prendeu duas pessoas e apreendeu uma menor de 16 anos durante uma operação. Eles são suspeitos de praticar crimes contra o patrimônio. Enxada deles, põe no ar. A operação Malcavianos aconteceu em Monticião. Dois homens de 28 e 36 anos foram presos. Um deles é investigado pela prática de crime odiundo, ou seja, roubo com uso de arma de fogo. O outro é investigado suspeito de diversos furtos, corrupção de menores e também tráfico de drogas. Um deles é investigado pelo crime odiundo de roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. O outro é investigado por diversos furtos qualificados, corrupção de menores e tráfico de drogas. Uma menor de 16 anos foi apreendida pela polícia. Esta operação serve para reafirmar o compromisso da polícia civil com a sociedade local e com a zelosa atenção que dá ao patrimônio dos particulares e munícipes de Monticião. Vem cá!